Música Ronaldo Michelotti pergunta Por que você não quis voltar a dublar o Lion Man? Formação Lion Man! Não quis voltar não, Ronaldo, não é assim que funciona a coisa, tá? É... Não é a gente que quer ou não quer fazer um trabalho É o estúdio que chama ou não chama Ou o distribuidor que quer ou não quer aquela voz Existem milhares de circunstâncias que levam uma pessoa a fazer ou não fazer determinado trabalho Raríssimas vezes é porque ela não quer Em geral é porque não rola, tá? E eu achei até certo, vamos falar a verdade Eu comecei a fazer Lion Man Depois houve problemas que não vêm ao caso Eu acabei me afastando da Alamo na época E o Leonardo Camilo passou a fazer o Lion Man E na verdade eu fiz muito pouco, eu fiz o começo da série Depois o Leonardo Camilo fez todo o resto da série Ele que fez muito mais episódios do que eu É claro, e quando eu voltei a trabalhar na Alamo E por acaso tinha lá um episódio de Lion Man Me escalaram pra dublar É evidente que não iriam pegar e dizer assim Ah, bota o Nelson de volta Não, agora é o Leonardo Camilo E isso está certíssimo Certíssimo E isso está certíssimo E isso está certíssimo E isso está certíssimo